Música 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 Vamos calmar, vai estar no chão Vamos calmar, vai estar no chão Vamos calmar, vai estar no chão Eu Segura meu Ronaldo Ronaldo, vai Tendo gol Vai, vai, vai Vamos calmar, vai, vai Vamos calmar, vamos calmar Fecha aí, fecha o meu rei Corre aí Vai, vai, vai Não está por fora não Não Vem, Marcelo Vem, vai, vai Vem, vai Acabou Vamos Vamos Vem, vai Vem, vai Vem, vem Vem Olha aí, olha aí. 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 Tem Marcelo aqui? Aqui, Marcelo Abateu o meio Abateu o meio Abateu o meio Abateu Vamos jogar, vamos jogar Bora, Ronaldo Bora, Ronaldo Já passou Já passou Jogo Jogo Cadê? 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 Acabou Acabou Vem Vem Tá bom Tá bom Sem reclamar Vamos lá. 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 Vamos lá.